Fala aí galera, você como eu é louco por drywall. Pessoal, quero dar uma dica aqui pra você nesse vídeo aqui, mas antes de começar a gravar o vídeo, já deixa logo o like aí, se inscreva no canal se você não é inscrito e deixa aí seu comentário. Se já aconteceu isso contigo, deixa o comentário aí, ok? Vamos lá. Pessoal, quando se trata de um material de drywall, o material do sistema do steel frame, ou qualquer material pessoal que você compre na construção civil, seja ela construção a seco ou na construção tradicional, se preocupa muito com a qualidade do material que você está comprando. Por quê? Porque quando você compra um material ou você vai executar uma obra, principalmente quando você dá o material, tá? O que eu estou falando aqui é principalmente quando você dá o material, tá? Quando você dá o material e você faz a mão de obra, você tem que se preocupar porque ali vai existir uma garantia de no mínimo 5 anos, ok? Pelo menos uma garantia de 5 anos. Então você não quer, pô, fazer uma obra e daqui de repente, daqui a alguns meses, daqui a algum período de tempo, você tem que ir lá fazer alguma correção por causa de algum problema que deu na obra. Até porque, às vezes, você vai gastar dinheiro, vai causar um transtorno para o seu cliente, já pensou? Ele já está morando na casa, ou então ele já está com todo o sistema lá de trabalho dele já montado, e aí agora você vai lá fazer uma correção, vai ter que, de repente, até pintar novamente aquela área e tal. Então tu não quer isso, ok? Então presta atenção no que eu vou te falar. No drywall, nós estamos com um problema muito sério no mercado brasileiro, tá pessoal? Por quê? Porque, por exemplo, placas de gisso, você não vai comprar placas de gisso falsificadas, as placas de gisso, pode vir lá, Tiago. Quando se trata de placa, você jamais vai comprar uma placa falsificada, tá pessoal? A não ser que essa placa seja uma placa importada, né? Que não siga os padrões brasileiros. Mas as quatro fábricas de placas de gisso acartonado que estão aqui no Brasil, né? As fábricas de chapas de gesso, elas seguem um padrão internacional, tá? E seguem a nossa ABNT, as nossas regras aqui brasileiras, então elas seguem todos os padrões. Então qualquer uma das empresas que fabricam chapas de gesso aqui no Brasil, você pode comprar tranquilamente, ok? Mas o problema sério que nós temos é quando se trata do perfil. Por quê, pessoal? O perfil tem que ser um padrão, tá? Tanto o steel frame, quanto a estrutura metálica, quanto o drywall, tem que ser um padrão, que está lá nas normas. E nas normas do drywall, pessoal, exige que o perfil, ele tenha, no mínimo, 50 milímetros, 0,50 milímetros de espessura, exige que ele tenha, no mínimo, um banho de 275 miligramas de zinco nesse aço, para proteção e durabilidade desse aço, para que esse aço não verrugem. Exige que esse perfil, pessoal, ele tenha nele impresso as suas normas, fábrica, data, hora de fabricação, tudo direitinho tem que estar impresso nesse perfil. Então, o que está acontecendo? Tem muita empresa, fábrica de perfil, que eles vão lá e compram o aço. Quando ele vai lá comprar uma bobina de aço, ele comprou uma bobina de aço, que ela não segue o padrão, nem na sua espessura, e nem no seu banho de zinco. E o que acontece, pessoal? É quando ele não segue esse padrão, então ele não vai ter a durabilidade, que era preciso, que é necessária, que é exigida pela BNT. Então, vamos lá, vou mostrar aqui para vocês. Esse aço aqui, não vai ter como mostrar, não. Vê se consegue mostrar aqui, Daniel, de mais de perto. Mas ele não tem as impressões, tá? Das normas, não tem impressão de data, e nem tem nome da fábrica, ok? Você pega esse aço aqui, você vê, que ele é um aço que não segue o padrão da espessura. Então, certamente, também não segue o padrão do banho. Existe uma expressão que está rolando aqui no mercado de o seguinte, perfil de primeira linha e perfil de segunda linha. Isso não existe, pessoal. Isso pelas regras, pelas normas, isso não existe. Existe perfil que atende ou não atende o padrão. Se atende o padrão, é um perfil que atende o padrão, não tem primeira linha. E existe um perfil que não atende o padrão. Então, ele é um perfil fora da norma. E ele não é pra ser comprado e utilizado por você. Quando você for comprar o perfil, exija que o perfil tenha, tenha marca. Sabe por quê, pessoal? Se der um problema qualquer nesse perfil, se der um problema qualquer na tua obra, você tem como abrir a parede, ver quem fabricou o perfil e exigir que essa empresa que faça o perfil, ela faça o reparo, ela te indenize ou indenize o teu cliente. Quando você não tem, como é que tu vai provar onde você comprou isso aqui? Como é que você vai exigir que alguém faça o conceito disso aqui? Aqui não somos nós que compramos, quem comprou o material foi o cliente, tá? Mas tome muito cuidado com isso e até oriente ao teu cliente quando o teu cliente for comprar o material, oriente o teu cliente sobre essa questão. Se você chegar na obra e chegar lá, e esse perfil não tem nele impresso as normas, não tem impresso a data de fabricação, não tem impresso nele o nome da empresa que fabricou, fuja desse perfil, pessoal. Já ouviu aquela história de filho feio não tem pai? Quem não coloca o nome naquilo que fabrica, por quê, pessoal? Eu coloco o nome na minha cabeça, o nome da minha empresa é La Roca Revestimento, o meu nome é o nome da minha empresa. Quem não coloca o nome naquilo que fabrica, o nome da sua empresa, não é que você precisa ter o teu nome, no nome da tua empresa. Mas vamos supor, a tua empresa fabrica placas de gesso. E você não quer colocar o nome na tua placa, senão que tem alguma coisa errada. Tu fabrica, já pensou, a Coca-Cola não quer botar o nome Coca-Cola na caixa, não quer colocar o nome de Coca-Cola no carro, que é uma coisa estranha, que você não tem. Então, tomem cuidado com isso, tá, pessoal? Porque isso é muito grave, isso é muito sério. E se você já comprou perfil fora do padrão, ou se você já viu perfil fora do padrão em alguma obra que você foi fazer, coloca aqui nos comentários, diga assim, pô, La Roca, eu já passei por isso também, eu já encontrei isso. Uma coisa, pessoal, eu já cheguei em obra que o cliente tinha comprado perfil, a guia, a guia tava amarrada, tá, a guia tava amarrada e a guia, antes de ser tirada com amarrada, ela já tinha pontos de ferro, gente, tá, já tinha um ponto de ferro, então, tomem cuidado com isso aí, porque isso aí pode acabar te prejudicando lá na frente, ok? É, fica um abraço aí pra você, que como eu, é louco, vou, drywall.